Eita, lelê! Dança, gatinho, dança! Algumas coisas, o fogão, a geladeira, com a cama que eu comprei na OLX Tô feliz, agora ficou bom, agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da horta bom Agora ficou bom, agora ficou bom Fazer amor no meu colchão da horta bom Se você gosta deste tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu like Quem não for inscrito no canal do Ismael, se inscreva no canal do Ismael Ative o sininho para receber todas as notificações Comenta e compartilhe o vídeo para os seus amigos Porque ajuda muito a fortalecer no canal Valeu e até o próximo conteúdo E ative o sininho para receber todas as notificações E ative o sininho para receber todas as notificações